Olá minha gente querida, sempre com a presença do deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, estamos aí mais uma vez com vocês, lembrando que no último dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E nós aqui do programa, mesmo um tanto atrasados, desejamos a todas as mulheres muito sucesso em sua vida profissional e que a mulher brasileira, a mulher no mundo, continue crescendo como vem crescendo nas últimas décadas. Imagina, essa semana foi quase um presente. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, foi eleita presidente do Superior Tribunal de Justiça Eleitoral. Então, nós sempre torcemos pelas mulheres, o nosso abraço, o nosso carinho muito especial a todas as mulheres. Mas o programa de hoje tem assuntos muito importantes. Nós falaremos do abandono do prédio do Automóvel Clube no passeio, falaremos do descaso com a saúde pública no município do Rio de Janeiro, falaremos também da visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aos Estados Unidos, possivelmente para resolver a questão grave que existe hoje, que é o armamento do Irã, a possível bomba atômica às vésperas de ser conseguida por aquele país. Mas, minha gente, para começar, esta semana, li que a editora Nova Fronteira acaba de lançar um novo livro de Joaquim Fest, conhecido como historiador alemão, contendo suas conversas com Albert Speer, o arquiteto de Hitler, e que foram fundamentais para escrever a biografia do ditador, considerada a melhor obra sobre os últimos momentos do regime nazista. Speer foi o amigo mais próximo de Hitler. Imaginem, considerado por alguns historiadores como bom nazista, como se isso fosse possível. Imaginem existir algum nazista bom. Mas, lendo isto, me veio à mente, Gerson, uma declaração do atual presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, no embate com você, que na época era vereador, discursando no plenário, teve o desplante de dizer que até Hitler tinha o lado bom. Um absurdo sem precedentes. Ele foi, obviamente, contestado e rigorosamente contestado pelo nosso deputado Gerson Berger, que, como eu disse, na época era vereador. Mas, voltando a Speer, ele era admirado por Hitler como companheiro e também como arquiteto. Acabou sendo nomeado ministro do material bélico e empregou trabalho escravo aos prisioneiros de todos os países conquistados pelo Wehrmacht. Esse foi o principal motivo para a sua condenação a 20 anos de prisão pelo tribunal de Nuremberg, escapando da pena de morte que atingiu toda a cúpula nazista. Speer desobedeceu a última ordem de Hitler de entregar a Alemanha totalmente arrasada. Hitler considerou, então, Speer traidor. E quando, no bunker, resolveu despedir-se de seus auxiliares antes do suicídio, Speer também foi lá. Mas Hitler recusou seu cumprimento, dizendo para si mesmo, só me foram fiéis a traição e o meu cão pastor blonde. Não há hipótese de nenhum nazista ser considerado bom, pois todos, sem exceção, foram péssimos, praticando o pior dos genocídios da história da humanidade. Tudo debaixo do silêncio do povo alemão daquela época. Esta que é a verdade, não é, Gerson? Tereza, é impossível humanizar a figura do genocida Hitler. Este homem que teve tanto mal a toda a humanidade. Já foi tarde. Fez muito mal a muita gente, a muitas nações e a muitos povos. Coisa que será inesquecível e será exemplo para todos nós, para não repetirmos o que este genocida fez contra a humanidade. É isso aí. Nazista bom é impossível. Maior violação de direitos humanos da história universal, maior tragédia. São monstros todos eles. Esse é o Alberto Speer, que serviu de base para o livro de Joaquim Fest, também, embora tenha se recusado a destruir a Alemanha, no final do terceiro Reich, foi também o homem que mandou aperfeiçoar o Zircon 8, o gás da morte, para matar no campo de concentração os prisioneiros, matar covardemente, mais rápido do que o gás anterior. Não há possibilidade de alguém dizer, em sã consciência, que algum nazista foi bom. Pactuaram com a monstruosidade. Hitler foi o maior monstro da história. E, aliás, há uma frase do Churchill, primeiro-ministro inglês, sobre ele, que é emblemática. Um dia, num discurso na Câmara dos Comuns, o Churchill disse, se Hitler invadisse o inferno, eu fazia um pacto com o demônio. Olha, Pedro e Gerson, a única coisa que eu lamento é que esse monstro tenha se suicidado. Ele tinha que ter sofrido muito, mas sofrido mesmo. E, passando para um outro assunto, como vocês se lembram, há pouco mais de um mês atrás, caíram três prédios no centro do Rio, na Avenida 13 de Maio, que ceifaram a vida de mais de duas dezenas de pessoas. E, até o presente momento, não foram apuradas as responsabilidades, nem existe nenhuma definição sobre as verdadeiras causas que levaram àquela tragédia. O fato é que você anda nas ruas sempre preocupado com uma possível tragédia, que pode ocorrer a qualquer momento, como, por exemplo, a queda de uma marquise. E, olha, que tragédias com marquise já fizeram inúmeras vítimas fatais no nosso município e até por mais de uma vez. Isto é o que poderia ter acontecido com quem circulava pelo passeio público, onde existe um prédio do antigo Automóvel Clube, em estado de total abandono e com a evidente ameaça de desabamento de suas marquises. Este prédio foi interditado, agora, pela Defesa Civil, há poucos dias. Olhem que é um prédio que pertence à Prefeitura. Desde 2004, quando foi adquirido pelo então Prefeito César Maia, que o arrematou em leilão realizado pelo falido Automóvel Clube. Ao comprar o prédio, o Prefeito César Maia anunciou que o espaço seria revitalizado, que receberia um centro de memória da cidade. Depois chegou a ser cotado para abrigar o Museu da Imagem e Som. Depois uma biblioteca central do Rio, depois um clube de jazz. Mas tudo ficou nas promessas. E o prédio continua lá, caindo aos pedaços, mostrando o descaso do poder público municipal com o patrimônio, que, na verdade, desde 2004, pertence aos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Gostaria muito, Gerson e Pedro, que vocês comentassem o assunto, porque ele é importante, sim. Pois é, Tereza. César Maia saiu. Entrou o Prefeito Eduardo Paes, que, segundo Sérgio Cabral, pai, prometeu entregar o espaço que abrigaria a Casa do Samba, com a promessa do investimento de 24 milhões em sua revitalização. Tudo continua na promessa. E o Cabral, pai, se diz surpreso e decepcionado com o prefeito, que não cumpriu o que prometeu. E agora culpa seu secretário de Cultura, Emílio Calil, que descarta a possibilidade de atender ao sonho de Sérgio Cabral, pai, e ameaça entregar o espaço à iniciativa privada. Pois, segundo ele, há vários interessados, todos com propostas de finalidade cultural. Vamos aguardar e ficar atentos para, mais uma vez, tudo não fique na promessa, como sempre. Este assunto do Automóvel Clube, inclusive, foi levantado aqui, neste programa, há duas semanas. Era um absurdo o abandono do prédio, inclusive criava um perigo para toda a Cinelândia, para todo um quarteirão. O prédio abandonado deve estar entregue aos ratos, no mínimo. Ao lado dele existe outro, que é o do Cinema Plaza. Mas depois chegamos lá. No caso do Automóvel Clube, o jornalista Sérgio Cabral, o pai, tem toda a razão. Pois, se ele propôs, acertou com o Emílio Calil e com o prefeito Eduardo Paes, a implantação de um centro cultural de música popular no local. De repente, apareceu o Calil, que é, segundo o Sérgio Cabral, disse ao Globo, o Calil, que não é secretário de comércio, não é secretário de urbanismo, apareceu e disse a ele, olha, esse negócio de cidade da música, do samba, aliás, não convém, vai ser um centro comercial. O que o Calil tem com isso? Uma decepção. Prefeito Eduardo Paes, promessas, o vento leva. Ô Pedro, na verdade, o Sérgio Cabral, pai, quis aliviar o prefeito Eduardo Paes, porque o Calil nada mais fez do que expressar a vontade do nosso prefeito. Mas, minha gente, nós aqui do programa, há anos denunciamos a precariedade do sistema de saúde pública no município do Rio de Janeiro. De 2000 para cá, quando o secretário de saúde do município do Rio de Janeiro, Ronaldo Gazola, deixou a prefeitura, a saúde tem ido de mal a pior. Nos oito anos de gestão de César Maia, de 2001 a 2008, foi um verdadeiro caos. Entrou Eduardo Paes em 2009, e apesar da propaganda diária, de inauguração de UPA, as clínicas da família, continuamos não avançando nada. As emergências dos hospitais continuam lotadas com pacientes deitados até pelo chão dos corredores. Faltam médicos, remédios, leitos e equipamentos que não funcionam. Caracterizando que os ambulatórios, os chamados postos de saúde e mesmo as clínicas da família, onde deveria ser feita a prevenção, também não funcionam. Ou funcionam muito mal, pois caso contrário, a procura pelos grandes hospitais teria diminuído. E olha que hoje, parte significativa da população, em função da melhora socioeconômica, mesmo com sacrifício, já consegue pagar um plano de saúde. Daí, a procura pelo sistema público de saúde deveria ter caído. E, consequentemente, a qualidade dos serviços deveria ter melhorado. O que não aconteceu. São inúmeras as denúncias que todos os dias nós recebemos. Mas, vindo de encontro às nossas afirmações da falência da saúde pública no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde deu ao Rio de Janeiro a pior avaliação do SUS entre as maiores cidades do país, atribuindo ao nosso Rio a nota de 4,33 numa escala que vai de 1 a 10. Medida através de um novo indicador criado pelo Ministério da Saúde e tendo como base os anos de 2008, 2009 e 2010. Claro que a divulgação desses dados no eleitoral deixou o prefeito Eduardo Paes muito mal. E ele partiu, então, para o ataque ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Pedro e Gerson, as verdades em relação à saúde divulgadas pelo Ministério de Padilha e os ataques a Eduardo Paes a esse ministro podem ter arranhado o bom relacionamento do município do Rio de Janeiro com o governo federal? Olha, Tereza, não chega a tanto. Mas se o ministro Alexandre Padilha conseguiu irritar o prefeito Eduardo Paes, não há dúvida. Paes chegou a comparar o atual ministro com seu antecessor, o Temporão, dizendo que esse sim, em 2010, teria aumentado em 100 milhões no recurso de saúde vindos do governo federal. Ao contrário de Padilha, que não fez o mesmo em 2011 e que, por isso, não tinha autoridade moral para fazer avaliação dos trabalhos da Prefeitura com dados não atualizados, pois não considerou em 2011 quando a saúde teria melhorado o município. Olha, prefeito, independente de suas críticas e insatisfação quanto ao ministro da saúde Alexandre Padilha, você precisa mesmo é ouvir a opinião do cidadão, que não tendo outro recurso é obrigado a procurar o sistema público de saúde. É só ler os depoimentos nos jornais. Eles acabam com todos os argumentos que você possa usar para justificar que a saúde no Rio de Janeiro melhorou. Que absurdo! E como disse a Tereza, deveria estar melhor sim a saúde, pois o acesso da população aos planos de saúde particulares aumentou, gerando uma grande deficiência no atendimento aos segurados, pois eles não se estruturaram, não se prepararam para receber esta demanda. Como consequência, os planos de saúde particulares estão deixando a desejar. Está mais do que na hora de se enquadrarem, pois o cidadão paga e paga caro para ser atendido. voltaremos a esse assunto em outra ocasião. Quanto ao prefeito, vai lá um conselho. Prefeito, não adianta publicidade na mídia. A melhor publicidade é o bom atendimento e no quesito saúde, a prefeitura do Rio de Janeiro deve melhorar e muito é o que você precisa fazer. O prefeito Eduardo Paes, como disseram aqui a Tereza Berger e o Gerson Berger, precisa tomar providências com urgência absoluta. O tema saúde é fundamental. A protelação de medidas concretas acarreta a perda de vidas humanas, quando não a integridade de muitas delas por falta de atendimento. E esse atendimento que a prefeitura proporciona é uma vergonha, é uma calamidade. Já se disse por aí sempre e repito, a saúde está no CTI. O prefeito precisa sair do CTI administrativo e agir em favor da população da cidade do Rio de Janeiro. Mas minha gente, agora continuaremos falando de política e da política nacional. Desde o início do seu comando como presidente da república do nosso país, a presidente Dilma Rousseff acenou para uma maior aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. Posicionamento que não teve Lula quando presidente. Observamos também que está havendo reciprocidade por parte dos Estados Unidos. Vejamos, por exemplo, os americanos desistiram de cobrar do Brasil explicitamente a aceitação de um regime mais rigoroso de inspeção do programa nuclear. o que não acontecia antes. Os Estados Unidos cobravam sim abertamente uma adesão brasileira aos protocolos adicionais ao tratado de não proliferação de armas nucleares de 1970. Agora as coisas mudaram. Chegando a subsecretária interina de controle de armas de segurança internacional, Rose Gottmuller, declarar que os Estados Unidos respeita a decisão do Brasil de aderir aos protocolos na hora que considerar mais adequada. O Brasil é o sexto país no mundo em reserva de urânio e tecnologia para processar o minério em combustível. Com as declarações da secretária americana, ganhou força a posição brasileira de manter a independência de seus programas. e uma resposta à cobrança de que é hipocrisia exigir que os sem-bombas sejam vigiados enquanto os com-bomba mantêm seus acenais enormes. Isto é uma grande verdade. Mas há que ressaltar que o Brasil não está a serviço do mal e a Constituição brasileira veta a bomba atômica. Isto não acontece, por exemplo, com o Irã. Que mesmo o Brasil sendo contra uma ação militar para brecar suas ambições nucleares e tem que ser brecado sim e logo, pois ele representa uma ameaça à existência do Estado de Israel que ele não reconhece e até mesmo a segurança da humanidade. Esta semana, o ministro de Israel Netanyahu visitou os Estados Unidos para tratar da questão. Pedro e Gerson, vocês acham que houve algum avanço nesse encontro? Ter, infelizmente, acho que não. Obama, preocupado com sua reeleição, fica em cima do muro se num dia declara ao mais poderoso lobby judaico americano que Israel tem soberania e direito para tomar suas próprias decisões e defender a si mesmo. no dia seguinte, ao se encontrar com o Netanyahu, na Casa Branca, Obama defendeu a diplomacia e uma campanha internacional para forçar mais sanções ao Irã. O mesmo lero-lero, lero-lero de sempre, mas que mais uma vez mostrou as diferenças estratégicas e pessoais entre o primeiro-ministro israelense e o presidente americano. Apesar de Obama declarar, garantir que Israel sempre terá o apoio dos Estados Unidos, ressaltou acreditar que ainda existe uma janela que permite uma solução diplomática para a questão. claro que não convenceu Netanyahu, que entende e insiste numa ação militar capaz de impedir que o Irã possa chegar à bomba atômica. Sua posição não pode ser diferente, mesmo que delicada. Afinal, pode a população israelense viver num clima de terror e de uma ameaça constante? é assim que será se o Irã chegar à bomba atômica. Para aqueles que acham que Mahmoud se enfraqueceu nas últimas eleições, pois o líder supremo do Irã, o Ayatollah Kamenei, conseguiu mais de 75% do parlamento, claro que internamente sim. Mas em relação à bomba atômica a Israel, não muda nada, pois Kamenei, que define Israel como um câncer a ser estipado, também quer na bomba atômica. Ora, existe diplomacia que possa resolver tanto ódio? Isto é o Mahmoud. Ele e o Mahmoud devem estar dando brutas gargalhadas em relação à fraca posição de Obama nesta questão. A situação envolvendo de um lado o Irã com a bomba atômica, de outro lado o Israel para se defender dela, atingiu um ponto limite. Porque está evidente que o primeiro-ministro Netanyahu não ia se deslocar de Tel Aviv, ou Jerusalém, à Casa Branca para discutir generalidade. Não foi. Ele foi afirmar ao presidente norte-americano que Israel está pronto para o ataque ao Irã. A situação, portanto, é gravíssima. O presidente Barack Obama não terá tempo até novembro, faltam oito meses, para adiar a solução desejada do problema. Seja porque via for, mas não terá linha de manobra muito ampla. A situação, novamente, envolvendo o Irã e Israel chegou a um ponto limite, é gravíssima. Gerson e Pedro, mais uma vez, o meu muito obrigada pela participação no programa, pois o nosso tempo acabou. E a você que nos assiste, o nosso especial agradecimento, nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá. e aí Legenda Adriana Zanotto